Olá lá, olha lá! Olha o serafinista, olha o serafinista, mano! Vamos atrás de um drop 1, pelo menos, aqui, né? Uh, rapaz! Vamos curar, hein? Acabou! Acabou! Pouca gente vai curar aqui. Não tá no gibi, hein? Não tá no gibi. Cara, o último fantasma que faltava! Coragem! Força! Valentia! Olha lá! Rapaz, eu vou dar nesse cara aqui, porque... Vai ser muito difícil ele matar isso aqui, pô! Olha, 7 de vida, pô! O cara é piu tovo, é só inox, pô! Vai ser muito difícil ele matar o mensageiro agora, pô! Vai ser muito... Eu vou me vingar, viu? Eu vou me vingar, viu? Toma! Mensageiro que fala, né? Toma! 5, 5! Pega... Ah, mano, eu vou... Ah, mano, eu vou parar de jogar isso aqui, velho! Eu vou parar de jogar isso aqui, mano! Ô, Rito Gomes, velho! Pô, não tem condições não, velho! Não dá não, velho! É bizarro isso aqui, pô! Ah, cara! Eu vou jogar o jogo da DC, pô! Não tem como não! Eu vou jogar o jogo da DC, velho! Não tô nem aí, velho! Tô nem aí mais pra nada, pô! Tô nem aí pra nada mais, pô! Não tem condições não! Não peça permissão, nem perdão! Ah, eu vou matar a Serafina, campeão! Bota ela pra bater! Meu irmão, tu poderia estar ganhando o jogo agora que eu ia matar essa Serafina! Rapaz, olha a carta que os caras criam, velho! Ei, na moralzinha! Pô, tá de sacanagem, velho! Ei, na moralzinha, pô! Rapaz! Isso não se faz, não, pô! Meu amigo! Meu amigo brasileiro, pô! Aí, é brincadeira, velho! Rapaziada! Quatro cartas na mão, pô! Tá acabando o gás do ser humano, pô! Hum, um de dano, né? Tá bom! Toma! Essa cascata! Não contava com a minha cascata, né? Uh! Vamos dar uma arma aqui! Vamos armar! Meu Deus! O cara vai comprar a resposta, mano! O cara vai comprar a resposta! Porque esses caras não têm condições, velho! Irmão, não compra não a resposta, não! Compra não, papai! Compra não! Comprar não a resposta, vai! Não compra não! Abrilha o boleto! Arma, abrilha o boleto aqui! Ah lá! Os caras são muito bons! Mas calma, calma que eu tenho um brilho boleto! O cara tá quase upando a aberração aqui, né? Mas calma, calma que a gente tem um brilho boleto aqui agora! Calma, calma! Um brilho boleto é dar pra dar! Ó, duas cartas na mão só, ó lá! Quase upou, mas não upou! Aí, aí um Timóteo, velho! Ah lá, mano! Já criou outra carta, mano! Aí é que é bizarro isso aqui! Oito de nove, mano! Oito de nove! Senhoras e senhores, mano! A carta do TF, tá ligado? Não, não é possível não, pô! O cara tá perdendo o gás! O jogo vai lá e dá uma carta do TF pro cara! E uma carta da Karma! Tá ligado? Ei, não tem condições não, pô! Ridículo isso aqui, ridículo, velho! Ridículo! Não tem como, velho! A carta da Karma, que ela criou duas e a do TF, pô! Piada! Piada, tá ligado? Piada! Bora, queridão! Agora as brilhoboletas estão cada vez mais fortes aí! Mano! O cara vai... Pespicar se dá zero se criou esta carta, mano! O cara simplesmente obliterou minha arma! O cara simplesmente acabou de obliterar minha arma! Simplesmente! Obrigado, jogo! Por ser tão maravilhoso assim comigo! Obrigado, jogo! Por ser assim tão maravilhoso, mano! O cara simplesmente destruiu a minha arma, que era a mais bizarra de todas aí! Pra chegar deixando os caras sete sete com o Spell Shield! Mas tá bom, né? Tá bom! Tem que agradecer aí o ilusivo, pô! Que compra a carta, pô! Meu Deus, o cara vai matar a brilhoboleta! O cara que simplesmente... Eita, mano! Ele... Ele tá querendo comprar a carta porque ele tá no desespero, né? Foi bom, foi bom pra gente, foi bom! Dá uma ajudinha! Dá uma ajudinha! Homem, pode bater seis aí! Pode bater, homem! Ah, isso! Compre uma coisa boa! Homem, vou comprar outro! Velholozinho, meu parceiro! Eu vou encher o corpo! Viteira Underline 97 está no bonde do Cetis há sete meses! Tem dia que é noite, LG! Tem dia que é noite! Ó, Viteira, muito obrigado pelo seu... Primezaço, meu querido! Meu querido, sete meses no bonde, mano! Sete meses no bonde! Tamo junto demais, tamo junto demais! Segura agora o pai, hein? É o laço de batalha, mano! É os laços, é os laços! Homem, papai! Rapaz, é logo quatro de dano e não tem como, né? Rapaz, agora aí é absurdo isso aqui, mano! Logo quatro, velho! Os caras diferenciaram! Mas deixa ele gastar, que agora a pancada vem! Toma o cogumelo do Timóteo! Segura essa! Segura essa! Bora curar! Vou poder ter descido o Horaze Qual que a gente poderia mesmo, hein? É porque eu pensei tanto no Letal aqui agora Eu adoro o cheiro de cogumelo pela manhã Pensei tanto no Letal naquela hora Que eu nem me liguei nisso aqui, né? Bora lá! A gente vai curar quatro aqui, né? Pô, curar quatro aqui vai ser bom demais, cara! Olha lá, nove cogumelos o cara tem agora, pô! Olha, olha, toma! Chora ser afinista, mano! Três, três, pega três, pô! Chora pro pai! Gostoso demais, pô! Easy Game, pô! Easy Game, chora! Isso aqui, isso aqui, eu só jogo o Loh Por causa desses momentos assim, mano! Ah lá! Vamos ver se o cara vai ter o fôlego de folha agora, né? Jackson, na teoria o cara não tem como parar O monte dos meus elusivos não, né? Na teoria não vai ter como não Vou tentar pegar um mais baratinho, né? Pô, chama purificadoras aqui É topz... Uh, uh, aí! Baratinho! Bom, hein? Ué, eu vou dar a Esmos com o Timóteo, mano Eu vou, vou... É porque o Esmos já bota o menino pra crescer agora Depois a gente dá chamas Chama, chama Vamos botar o menino pra crescer, ó Esmos é bom já Ó, aqui ele não tem o que fazer não agora, né? Ele só vai assistir o Timóteo Planta cogumelo, papai! Planta cogumelo! Cogumelo, toma cinco Pega cinco, queridão Daqui a pouco vocês vão ver os monstros sagrados aqui Isso, toma Tome, pode armar o... Ah, eu não vou nem ligar aqui Como eu bati, pode bater também, pô Aqui é direitos iguais, tá ligado? Aqui é direitos iguais Puta, desce mais três, mais dois Aí bora, toma Cinco, seis É o nome da fera Quem é um Jax perto da Lunari Espreitadora? Quem É um Jax perto dela? Por acaso você usou o meu poste pra mexer a panela ontem? Desculpa As colheres estavam... Olha lá, o Timóteo já tá triste Ele tanca até a véia já, o Timóteo, hein? O Timóteo tanca até a véia já Olha, isso aqui no ReloLodge vai ser insano, hein? Olha lá, dois, papai Vai pegar dois O cara quer curar, hein? Não, dispara o místico aqui Nada mal dispara o místico Dá pra dar o grau aqui já já Pô, eu tenho seis de dano já, hein? Vamos ver se ele vai ter como buffar isso aqui Se ele buffar, fazer o quê? Hum, troll shunt, né? Ah, cara, tá bem de boa o troll shunt aqui Meu bicho tá vivo, né? Manda essa lista pra gente Exclamação deck aí, ó Exclamação deck E isso recebe um código pra vocês Toda vez que eu estiver jogando com um deck Exclamação deck Se eu estiver jogando Se você quiser o código do deck do oponente Coloca na live Exclamação oponente Que você recebe o deck do oponente Que aqui a live é insana, beleza? É isso, ó Nunca, nunca subestime o poder do Timóteo Cabeçada Porque é isso Ó Vamos lá, hein? Contra Trandalhorn A gente vai trazer esse deck aqui também pro canal Vamos trazer, vamos trazer Trazer Um Esmos Hum, não é mesmo? Hum, brilha o boleto é nada mal, hein? Eu deixei laço de batalha Porque eu tinha um bolota, né, mano? LG de targa É por uma boa causa É por uma boa causa Cara, essa brilha o boleto daqui a pouco, meu irmão Ela vai receber o sino Que eu tô sentindo Eu tô sentindo Ela vai receber Nossa, dois laços de batalha, mano Aí é o bonde, hein? Financista dos ferros Eu tenho medo disso Mas, ó Uma coisa é certa O cara não comprou Não comprou Cronologias, né? Não comprou cronologias Ó lá, o sino veio pra Brilhinho o boleto, né? Pra gente curar Porque o cara vai tá batendo macio aqui, né? O cara vai tá batendo Muito macio aqui agora Cara, 5-4, hein? Mas agora ele não vai poder bater com os demais, né? É, eu vou bater assim Vou bater assim Cura-3 Cura-3 Que já tá bacana Olha lá Eita, mano Vocês sabiam que reduz Oxe, cara Porque eu tenho duas cartas iguais Você reduziu das duas Isso aqui é novo pra mim, hein? Vocês sabiam dessa interação? Tá pega, velho Eu não sabia disso não, cara Foi uma só? Foi uma só? Porque eu bati na outra na passada, né? Meu Deus, Elininhos É porque eu não tinha visto Caramba, desculpa Só uma É porque eu me empolguei, pô Pô Me empolguei, pô Me empolguei É, isso é um empolgamento Empolgamento Pô, vamos botar Vamos pegar uma zoia O time já fez a parte dela Vamos pegar uma zoia aqui Só pra Ficar o grau O time já fez a parte dela, né? Ótimo 7 Acertou Ah, miserável Caraca Outra ferreira dessa, hein? Oh É It's VGD Muito obrigado pelo sofá Já é muito bem-vindo, meu querido Tamo junto O cara tá um fire, hein? O cara tá um fire aqui Mas ó A gente tem laço de batalha aqui Que vai ser muito forte Não vai dar fogo de folha aqui, né? Não vai dar Deixa eu botar uma Uma almofadinha Cabeçada Cabeçada Não, pode bater nove aí, mano Pode bater Eu vou passar Eita, pega o cara Arrumou um elusivo, pô O cara é muito elusivo, rapaziada O cara é bom, hein? Será que ele tem como salvar isso aqui? Provavelmente Pra tá demorando Pra tá demorando Ele pode ter troll shunt É, troll shunt, rapaziada A parada é que minha brilha-boleta agora Vai curar pra caramba, né? Pô, o que essa brilha-boleta vai fazer agora? Vocês ficaram enojados, né, mano? Uh, ainda tem uma cascatinha, hein? É, hora de abordar o paradigma Mas Eita, mano Congelaram a menina, hein? Congelaram a menina, pô Brincadeira, hein, bicho? Rapaziada Brincadeira aqui, hein? Meu Deus Outro laço Vai ser laço em cima de laço Aqui na próxima Cara, se alguém segura essa brilha-boleta Porque a bicha tá querendo bater, hein? Ó lá De novo Lá vai eu Uma mesma Já pensou? Eu só digo Meu Deus O bolo alto zerou tudo de novo Cara, tem como usar os dois na próxima, hein? Abrilha-boleta que vai ficar insana Caraca O cara é bom de congelamento, hein? O cara é bom de congelamento Mas só a gente dar uma seguradazinha aqui agora Ah, só vai dar pra usar um É verdade Mas ó Se abrir meu boleto aqui Deixa a gente bem confortável, né? Abrilha-boleta Deixa a gente bem confortável Pô O Wesley já deixou Já deu o quanto pra essa carta aqui? Mais dois Mais dois Vamos em frente Vamos assim, vamos assim Ó, passou, cara Pô, vou passar aqui Vê o cara que o cara tem aqui Pô, a gente tá com 13 de vida Tá bem tranquilo aqui, hein? Fogo de fólio Tá dando 3 de abrilha-boleta Dois de dano no outro O de dano no bolota, né? Irmão Ó o que o cara arrumou, mano Uma barragem incendiária, pô Brincadeira, bicho Cara, ficou todo mundo vivo, hein? Agora eu me desesperaria se eu fosse você É, queridão Se eu fosse você, agora eu me desesperaria Ó lá Aí sucumbiu perante o poder da brilha-boleta 8 barra 1 Caraca, mano É enamorável Brilha-boleta é muito errado Elusivo Com roubo de vida na mesma carta Pô, não tem como não Pô, não tem como não A primeira no curso 3 ela é balanceada, vai Antigamente era 2